Um único documento com informações de pelo menos outros 11. O novo modelo de RG adotado no país já é emitido em Goiás desde março deste ano. São em média 20 mil carteiras de identidade por mês em todo o estado. E ela agora está mais completa. O cidadão pode optar por incluir nela, além do CPF, o número de registro profissional, da CNH, da carteira de trabalho e até o tipo sanguíneo, por exemplo. O mais importante é que ele leve sempre o documento original acompanhando de uma cópia. Essa cópia não precisa ser autenticada desde que esteja acompanhada com o original, de todos os documentos que ele deseja inserir. A primeira via é de graça e é imprescindível levar a certidão de nascimento. A segunda via custa R$ 30,94 e desde 2017, quem tem mais de 12 anos só viaja se tiver o RG. A Micaela, que tem 13 anos e vai para Imperatriz, no Maranhão, visitar os avós. Ela precisou fazer o RG às pressas, senão não embarcava com a mãe. Eu achei que ficou muito lindo, gostei muito e agora eu posso viajar e ver toda a minha família. Eu já aproveitei para tirar foto, que tem que ser séria, e registrar as digitais para fazer meu novo documento. A Polícia Civil faz um alerta importante para quem receber a nova carteira de identidade. A pessoa não vai poder jamais plastificar o documento. Caso contrário, vai invalidar esse documento imediatamente. Ele vai poder, no máximo, guardar o RG, que é dentro de um envelope plástico como esse aqui. A carteira de identidade é feita nas agências do VaptVuct em todo o Estado. Apenas os casos de urgência são feitos no Instituto de Identificação. E outro alerta é ter cuidado redobrado com o documento, que guarda informações importantes sobre a vida de cada um. Guarde sempre num lugar seguro, ou então leve sempre consigo.